Música 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 Pronto pra subir de novo? Tá Você quer subir Com ou com pouca raiva? Muita Vai com muita entramara Qual a base que a gente vai pegar? Tô levando até esse copo A lá de cima, aquela que a gente tava atacando A gente tem que retomar ela pra finalizar logo Então peraí, deixa eu Vou me encontrar na base que a gente tomou, tá? Tá Provavelmente vai ter inimigo lá Problema não Não dá um Jack Rabbit pra só poder viver Deixa eu ver que ele é um Jack Destruído Tá indo, galera Tô indo com os avos voantes Tô indo com uma tropa boa pra lá Opa Tá bom, gente Tá boa tua tropa, viu? Tá bem, né? Tá fraca ainda Destruímos uma estrutura inimiga Vamos ver como a defesa dele fica agora Não vai Perdemos um veículo Nossos aliados estão atacando a base inimiga Unidades locais Estou sendo atingido pela artilharia aqui em cima Destruímos uma estrutura inimiga É isso aí, vamos subir Espera aí que ele me deu um farelão aqui agora Me deu uma sessão de porrada feia Deixa eu curar minha galera Tá A base de nossos aliados está sendo atacada Todas as unidades Unidades locais Bora Vou atacar pelo meu lado Você ataca pelo teu Cada um flanqueia um lado Nossa base está sendo atacada A base principal dele agora é aqui Está aí Entendido Movendo para as coordenadas Nossos aliados estão atacando a base inimiga Pode deixar Vai ser um passeio Entendido Destruímos uma estrutura inimiga Destruímos uma estrutura inimiga Vamos nas corridas Pode deixar Lá foi Agora GG Destruímos uma estrutura inimiga Nossa base está sendo atacada O cara adora atacar minha base Brincadeira Destruímos uma estrutura inimiga A base de nossos aliados está sendo atacada Confira Nossos aliados estão atacando a base inimiga Destruímos uma estrutura inimiga Vai continuar o ataque? Vamos caçar esses bichos Acho que acabou tudo Um jogador inimigo foi eliminado Aí pronto Um foi eliminado Um já foi eliminado Agora é mais fácil Uma base Não vai Uma base avançada aqui Vulture de acordo Entendido senhor Pode deixar Chegando aí Destruímos uma estrutura inimiga Destruímos uma estrutura inimiga Habilidade do líder Pronto Vai continuar? Bora Tá dando certo Eu já Construí gente lá pra trás Tem uma base do cara aqui Tá bem aqui Vamos aqui de cima Para ela mesmo Tô vendo as forças inimiga Nossos aliados estão atacando a base inimiga Destruímos uma estrutura inimiga Beleza Vamos nessa aqui Vamos lá E aérea Balas de choque pesquisadas Um bargeiro bonito Nossos aliados estão atacando a base inimiga Até o troço Vai ser um bargeiro Voltem de acordo Destruímos uma estrutura inimiga Preparar uns reforços aqui já Pra gente continue esse ataque Nossos aliados estão atacando a base inimiga Eu tenho certeza que vai precisar de Vou precisar Meu instante foi tudo destruído Ah tá Então quer que eu pare aqui Ou eu posso continuar Rapidinho Minha galera tá prontíssima Uhum Botei uma nave na saída lá da base Bonito Chegando aí A gente ataca de cima e de baixo Tô fazendo uma Um poder sustentinho Que é bom também Eu gosto muito dessa vida Que é a Anders Ela tem muita unidade Vamos dizer assim A pelona Nossa base tá sendo atacada Ah merda Eu usei um poder achando que era Unidades locais Que era Uma nave que eu ia chamar Droga Isso é um poder legal Você chama essas quatro naves Elas ficar atacando A base do inimigo É eu sei Era pra acabar com a festa Bora Bora Tô indo Tem uma basezinha menor aqui Que eu vou Eles nunca aprendem né Entendi Então pera Deixa eu segurar essas aqui Não tá aqui Eu chego aéreo aqui Entendi Movendo pras coordenadas Você tem Kodiaks aí? Não Tô tomando um sacoge aqui Da onde? Tem inimigo aqui Eu me enfiei quase Dentro da base desse cara Aí inclusive um Kodiak Ferrou Nossa base tá sendo atacada Ele tá na hora Vamos descer Descer pra esse aqui Ó A gente tá entrando lá Não estão parando Nossa base Está sendo atacado. A habilidade do líder pronta. Destruímos uma estrutura inimiga. O inimigo destruiu um dos nossos prédios. Sério? Está assim? Abusado? Quase morto ainda está atacando a gente? Pois é. Destruímos uma estrutura inimiga. Está perto dessa bagulha. Entendido, senhor. Entendido, senhor. Destruímos uma estrutura inimiga. Agora é ver se eles construíram algum outro lugar, senão... Dentro de nada. A base inimiga final está sendo atacada. Unidades locais. Todas as unidades. É agora. Todas as unidades. Está chegando de força. Quer dizer, se der tempo, né? Que jeito. Uhum. A gente já está atacando. Não vai dar nem para brincar. Ah, tá. Chega aí. Chega aí. Estruímos uma estrutura inimiga. Ah, cheguei. Cheguei. Vai atirar. Vai atirar. A base inimiga final está sendo atacada. Minha base inimiga final está sendo atacada. Destruímos uma estrutura inimiga. É isso aí. Um inimigo perdeu todas as bases. Vamos achar. Eles não podem construir uma Firebase agora. Aqui atrás. Estão desesperados agora. Um inimigo mandou veículos atrás de mim. Tudo isso é um dia. Cara, fala sério o que ele está construindo. Está procurando. Estou me movendo. A rede sente... Deve ser aqui. Habilidade do líder. Pronto. A base inimiga final está sendo atacada. Tu achou? Achou. Aqui ali. Ah, essa aí não é segurada para a hora. É não? Eu só cheguei para olhar. Só para passar no terreno. Cara, a gente fizeram outra base. Fizeram outra base. Está de sacanagem isso. Com certeza. Com certeza. Vamos fazer o seguinte. Habilidade do líder. Pronto. O Rafael falou o negócio dele. A gente parou de falar sobre ele. Parou de falar sobre o jogo. Está sendo atacado. Aqui é informações. É. Eu estou ferrado agora. Pau. É, esse que é o problema do jogo, né? A gente entra na pilha do jogo. É, e vai esquecendo. Vai esquecendo o que a gente estava fazendo. Estava aqui para papiar. Vamos continuar procurando e a gente vai falar. Mas manda pergunta também, cara. O que você quer saber sobre a... Ah, pergunta aí. Qual é a tua dúvida? E que a gente pode te ajudar. Droga de defauração liberada. Vamos fazer o seguinte para ele. Se o papo dele é esse. Unidades locais. Vamos ver se ele vai construir base agora. Eu estou botando... Eu estou botando base onde ele estava. Eu estou botando base onde ele estava. É uma boa também. Acabou. Aí. Significa que passou um minuto. Desde que a gente destruiu a última base dele. É isso aí. A gente detonou. A gente é ruim paca. A gente é malvadão. Quebramos geral. Cara, o que eu achei super interessante é que o papo que eles têm da inteligência artificial que não pode ficar mais em um determinado tempo de serviço. Há uma explicação no jogo para isso? Sim. Eles chamam de rampa-se. A cada sete anos, uma IA deteriora. Porque é muita informação que ela retém. Entendeu? E aí, passam-se sete anos, a IA começa a falhar. E aí, por precaução, ela tem que ser destruída. Tem que ser descartada. As IAs, por si só, já fazem isso. Só que a Cortana é um pouquinho diferente. O problema da Cortana foi a forma como ela foi criada. A forma como ela foi desenvolvida. Foi uma criação muito mais profunda. Porque a Cortana tem um dedinho de tecnologia ForerHunter. Entendeu? Ela absorveu muito tecnologia ForerHunter. Para ela. Principalmente no processo de criação dela. A Houser utilizou alguns conceitos das tecnologias ForerHunter. Para poder criar a Cortana. Tanto é que ela foi escolhida. A inteligência artificial. Para poder participar daquela operação Red Flag. Que ia sequestrar um Prophet. Para poder. Tentar uma tentativa de paz forçada com o Covenant. Então, tipo assim. Passam-se sete anos. A Amaya, ela tem esse problema de deterioração. E o Mar que está falando? Mar, né? E o caminho dessa IA é ser destruída. Mas pode acontecer dela ser revigorada. A primeira maneira é a seguinte. É utilizar o cérebro base. De qual ela foi desenvolvida. Para poder consertar os caminhos. Digitais neurais. Vamos chamar assim. Para poder fazer com que ela volte. A sua plenitude funcional. A outra é conectando-se ao domínio. Foi o que aconteceu com a Cortana. Ela foi curada e criada pelo domínio. E agora está louca aí. Querendo tomar controle da galáxia. O Rafa está perguntando sobre a série do Spielberg. Cara, essa série foi anunciada, se eu não me engano, em 2013. Tem uns cinco anos que a gente está esperando alguma coisa concreta dela. E finalmente saiu. Finalmente a série vai começar a ser gravada. Estão falando que ela... Na verdade ninguém sabe direito do que vai se tratar essa série. A gente não tem uma informação muito concreta. Mas como tem dedo do Spielberg e de outros produtores bem famosos. Tomando conta dessa franquia, dessa série. Eu acredito que não vai ser uma coisa muito ruim. Ou não vai ser uma coisa meia boca. Como foi a Forward Unto Down, sabe? Vai ser tipo assim. Forward Unto Down não. A Nightfall. A Nightfall foi a meia boca. A Forward Unto Down foi um pouquinho mais legal. Então vai ser desse nível da Forward Unto Down para cima, sabe? Então eu acho que vai vir uma coisa boa. Eu não sei se eles vão focar em um esquadrão. Em um esquadrão de ODST e etc. Então eu vou fazer uma pegada mais Black Mirror. Cada episódio se passa tudo dentro do mesmo universo. A cada episódio tem sua historinha fechada ali, entendeu? Eu acho que seria interessante fazer isso. Histórias, várias coisas que poderiam ser abordadas. Poderia falar sobre os Espartos, poderia falar sobre os Marinhos, poderia falar sobre o Covenant. Poderia falar sobre os ODST, que muita gente gosta. Entendeu? O Rafael já falou que acha separado ruim. Você prefere uma coisa linear, né? Tipo um esquadrão que vai passando pela Guerra do Covenant. Tipo isso? Eu acho que você, quando tem um universo muito grande, né? Do tamanho que é o universo de Halo, o universo de Star Wars, né? Você tem argumento, muitos argumentos a trabalhar numa série. E tem o detalhe, como você está falando, trabalhar em pequenas histórias, né? Para contar pequenas histórias em cada núcleo, seria interessante. Porque às vezes, se você quiser fazer isso tudo de uma corrida só, é muita informação. Ou você não vai falar, né? Simplesmente vai passar lotado. Não vai falar sobre um monte de coisa. Ou você vai falar muito e vai ter muito diálogo. Vai ter muita historinha. Vai ter muito blá, blá, blá. E aí, de repente, o pessoal quer uma série de ação, né? O fato é o seguinte. Olha lá, o Rafael falou tipo aquilo. Um personagem principal vai contando lembranças, fazendo missões. É, seria interessante. O fato é o seguinte, cara. A série de Halo, ela vai ser uma série para a galera que já é fã de Halo. Quem vai assistir, eu acho que a gente pode colocar isso a grande maioria, é a galera que já jogou, já conhece a saga. Vai ser uma fanbase mesmo ali. Entendeu? Então, talvez seja desnecessário eles explicarem muita coisa, porque não vai precisar explicar. Quem está assistindo já sabe. Entendeu? Só que tem que ter uma espécie de base para poder explicar um pouquinho. Talvez o meu medo é que eles percam muito tempo nessas explicações, por ser uma coisa muito grande, entendeu? E acabar perdendo no próprio desenvolvimento. Entendeu? Só que, como eu falei, tem duas formas de isso estar bem. A primeira forma é fazer uma pegada mais Black Mirror, que seguiria até do Halo Legends também. E a outra seria seguir uma coisa linear. E tem muito espaço dentro da própria Guerra Covenant. E se for seguir uma coisa linear, eu espero de verdade que seja dentro da Guerra Contra o Covenant. Porque é uma parte da história de Halo que é muito interessante e foi muito bem explorada, só que nos livros e mídias como filmes e jogos e etc. Não tem muita exploração assim, entendeu? Ah, Rodrigo, mas e a Saga dos Fire Hunters? Cara, a Saga dos Fire Hunters tem livro, tem HQ pra caramba. Tem série, tem os jogos que estão saindo agora. Então, eu acho que não é legal fazer isso. Só que tem um risco também de eles quererem linkar essa série com o lançamento do Halo Infinite. O que eu não acharia tão legal assim. Porque Halo Nightfall serviu pra linkar com Halo 5. O Forward Unto Dawn serviu pra linkar com Halo 4, entendeu? Meu medo é que eles sigam essa sequência de linkar. Tem que ter o Tiff. Talvez, ó, o Rafa falou que tem que ter o Tiff. Talvez. Tem que entender que Halo não é só Master Tiff. É claro, a gente conheceu Halo através do Master Tiff. Só que Halo é uma coisa muito grande. Hoje o universo de Halo é muito grande. Eu defendo sim. O FPS de Halo, os jogos da Saga Principal, tem que ter o Master Tiff sim. Ele tem que ser o personagem principal. Agora, os universos expandidos não tem que ter o Master Tiff propriamente dito. Ele pode até aparecer, fazer alguma participação, talvez até de peso. Mas não ser algo principal. Pensa como seria muito mais legal ser um esquadrão de ODST, cara. Contando o dia a dia de um ODST. Contando os desafios que é ser um soldado comum. Entre aspas, um soldado de elite, né? Mas enfim, um soldado ser humano comum. Enfrentando uns alienígenas de quase 3 metros, entendeu? Que com um soco te lança pra longe pra caramba, sabe? Eu acho que seria interessante mostrar esse ponto da dificuldade que foi a Guerra do Covenant. Porque você tinha milhares de soldados. Milhões de soldados, desculpa. Só que umas centenas de Spartans, entendeu? Que geralmente morriam, mas causavam um grande estrago. Só que não eram suficientes, sabe? Aí você imaginar, se a gente tivesse Spartan o suficiente, a guerra teria sido fácil. Realmente, teria sido fácil. Só que não tinha. Só tinha um ser humano comum ali, batalhando. E cara, era uma coisa muito difícil. Você consegue ver essa dificuldade até nos trailers promocionais de Halo Reach. E nos trailers promocionais de Halo 3, entendeu? Você consegue ver que tem um sofrimento, tem uma dor ali. Porque é muito complicada. Essa guerra foi muito complicada pra raça humana, entendeu? Foi uma coisa que me interessou muito em Halo. Foi justamente isso. Porque a gente não é aquela raça dominante. A gente não manda pro universo. A gente tá se fudendo. A gente tá se ferrando ali, sabe? A gente apanha, 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 apanha. E aí, tá certo. É tipo isso. Isso que eu gostei. E aí, o Rafael falou, comentou que Halo Reach não teve o Master Chief. Foi muito bom, de fato. Tá vendo? Foi um outro personagem principal. Um Spartan 3. E mesmo assim, foi um jogo muito emocionante. É o preferido de muitos, inclusive. Você pode ver também. Você acha que, de repente, o Rodrigo fazia uma série que não tivesse propriamente o Chief como você falou, como você sugeriu, né? Claro. É, daqui a gente não sugeriu. É até demais, né? Não sugeriu pra série. Olha, os caras vão escutar lá. E vai fazer. Você acha que, de repente, não ter o Master Chief na série e, de repente, fazer um filme, aí sim, um longa, produzido por Spielberg e tudo mais, com ele nas cabeças mesmo, botando pra quebrar Master Chief no cinema, seria ideal? Eu vou te falar uma coisa, duas coisas. A primeira é que não tem nada preparado pra trazer Halo pro cinema, entendeu? Eu acho que o foco deles vai ser na série mesmo, porque série, ultimamente, tem se tornado uma coisa muito rentável. Segundo, eu tenho medo de adaptação de jogo pra cinema. Com certeza vão cagar, pode ser quem for. Então, eu não quero ver Halo no cinema, justamente porque eu tenho medo que caguem a minha franquia, saca? Sim. Então, eu prefiro ver uma coisa desenvolvida bonitinha numa série, correndo risco ou não de ter o Master Chief, entendeu? Se colocar o Master Chief vai ser um fanservice, mas, dependendo da forma que colocar, vai ser mais fanservice ainda, vai ser até forçado. Se não colocarem, a galera vai chiar. Então, provavelmente, vai ter o Master Chief em algum momento dessa série. Só que eu espero que ela não seja tão focada assim no Master Chief, a não ser que eles retrabalhem a parte do Halo Fall of the Reach. Teve aquela série animada aí, que eles mostraram como é que é o desenvolvimento do Spartan 2, como é que foi o desenvolvimento do Master Chief e como é que foi a queda de Reach, né? Se eles mostrarem isso, talvez seja até interessante também. Mas, como eu falei, tem muitos outros pontos da saga Halo que poderiam ser abordados que não foram tão abordados assim, como é o exemplo dos ODSTs, dos próprios Marines, entendeu? Eu acho que eles estão ali, estão prontos para ser usados, estão prontos para ser explorados, só que está faltando, basicamente, uma grande exploração que provavelmente vai vir. Eu espero que, eu como fã da saga, eu espero que seja focado mais nos soldados comuns, entendeu? Sim, não no Master Chief. É assim, eu vou dizer para você, eu concordo contigo que cinema ainda não teve uma boa adaptação. Eu gostei do Tomb Raider, do último, tá? E gostei do Assassin's Creed. Ele necessitava ter umas adaptações, embora eu achei que aquele ânimos não tinha necessidade daquele braço mecânico, mas tudo bem. Né? É. Mas assim, no geral, eu achei que o filme foi bem, não foi ruim, foi bem. É, foi legalzinho, foi aquela coisa. Não foi um filmaço, mas deu para ir. Agora, eu gostaria de ver um bom filme com o Master Chief. Tem um longa com o Master Chief, que é um grupo de soldados em treinamento, são todos adolescentes, né? Se bem que o Master Chief... É o Ford e o Tudão. É, o Master Chief também não é muito longe disso. Naquela época, o Master Chief tinha 15 anos naquele filme ali. Naquele filme, né? Por ele ser um super soldado, parece que ele era bem maior, mais alto, né? Mas ele tinha 15 anos. E aí, ele participa ali daquele filme, Master Chief, né? E chega botando moral, botando as coisas nos eixos, detorando todo mundo. Mas aí é onde você vê. O que foi legal desse Ford e o Tudão? Ele, na verdade, foi uma espécie de websérie. Depois juntaram e fizeram o filme, né? Uhum. Foi criado justamente só para fazer um link para o próximo Halo, né? Que era o Halo 4, então ele ficou meio focado nisso. Mas você consegue ver a fragilidade do soldado humano comum, entendeu? E quanto que é destoante de um soldado comum para um Spartan, sabe? O Spartan chegou ali já botando, mandando ver. Já o soldado comum, não. Se não fosse ele, eles estariam mortos. Então até que o planeta inteiro morreu menos aquele grupo de soldados lá, entendeu? Tudo bem, o planeta era mais um planeta de treinamento. Não tinha cidade assim no planeta. Só que... É... Não tinha uma cidade grande assim no planeta. Mas... É... Você conseguiu perceber essa fragilidade de um soldado como um cadete para um Spartan. Para um soldado, super soldado, entende? Então... A série trabalhou isso muito bem. E foi isso que eu gostei da série, entendeu? Se colocaram o Master Chief nesse ponto, não sendo algo principal, não sendo tipo... Ah, a série vai girar em torno do Master Chief e a sua... Vamos dizer, o seu complexo de Superman, como você tinha falado, dele ser o Superman, sabe? Se não ficar focado nisso, que o meu medo é esse, eu quero que foque mais na fragilidade, na tragédia. Entendeu? As séries hoje em dia têm dado certo através de uma boa narrativa somada à sua própria tragédia. Game of Thrones que o diga, Vikings que o diga, entendeu? É, na verdade, hoje em dia não tem uma série que não tem um dramalhão pesado, né? Exato. Só que aquele drama bobinho já não tem espaço hoje. A galera quer ver sangue, a galera quer ver... É... Tragédia mesmo, entendeu? E... Halo tem isso, cara. A Guerra Covenant foi uma tragédia. Eu não tenho número aqui, mas foi na casa de milhão de mortos, de quase bilhão, sabe? Foi muita gente que morreu. É, eu acho assim, a gente tem que ter um peso bem dado de um jogo para o outro e de um filme para o outro também, né? E as histórias têm muitas. Eu, o... O Rafa falou ali ainda há pouco que ele não queria um super resumão. E é isso, Rafa. Um super resumão ia acontecer isso. Ia virar um... Ou um excesso de diálogo. Ia ser um filme de ação, ia ser um filme de diálogo, que ia ser chato pra cacete. Ia virar uma coisa muito lenta, muito caída. E eu acho que o ideal é ter uma série que seja muito bem... Muito bem elaborada, entendeu? E eles consigam fazer... É... Tudo direitinho. Deixa eu ver aqui quem tá espectando a gente. Olha, tem espectadores profissionais. Ô, louco. É, tem você que tá aqui como espectador profissional, o Rafa, o Mar, 007BR. O Mar. E a Nath, que são espectadores profissionais. Tem o Rafa e o Player, 925... Eu não vou ler isso aqui, não. Eu acho que é seu número de telefone, mas... Na dúvida... Esse Player aí provavelmente é minha namorada. Olha! Que legal! Bom, bacana. Então, quer dizer que nós temos, na verdade, aqui... Um... Tem que tirar o Skatbot que não assiste. Tem que tirar você, né? Isso. E aí vão ter quatro que vão participar daqui a pouquinho. Não sai daí! Não desliga! Não troque de canal! Espere! Sente na poltrona! Não saia nem pra beber água! Já vai rolar o sorteio! Jázinho rola o sorteio! Ó! Falou e sorteio, já aumentou! Já aumentou! Já aumentou? Já aumentou! Opa, opa! Vamos lá, vamos lá! Cadê aquele pessoal que vinha aqui? Mas então, só concluindo o assunto... É... Como... Essa parte do resumão, ela pode ser feita, como eu falei, através daqueles episódios no estilo Black Mirror, entendeu? Sim, eu acho que seria legal você ter a ideia que você falou inicial, né? Pega um soldado, né? Aí põe ele separado num campo de batalha e mostra o Mariner. Pega um soldado que é uma tripulação de nave e conta três, quatro episódios falando da tripulação da nave. Pega um Spartan e mostra um Spartan no combate, pra galera não ficar sem o Master Chief. E aí depois você fica intercalando entre vários tipos de... Olha, o Rafa, quando fazem isso em anime, vocês chamam de filha e eles chamam isso de ruim. Bom, vamos lá! Primeiro eu não assisto anime, então eu não vou nem chamar de filha. Eu não vou nem chamar de filha e nem vou achar ruim. É uma... É uma maneira de contar a história, entendeu? Esse Rafa mandou bem agora. Eu tenho visto algumas séries e algumas trabalharam capítulos iniciais assim, mostrando um personagem, aí saía... Era tipo assim, um evento inicial e do evento inicial eles foram puxando cada episódio um personagem, né? Então assim, você tem três, quatro episódios sendo contados pra cada personagem. E eu gosto muito disso. Eu acho super legal. Não seria um filha, né? Porque filha era aquela coisa que não tá... Não é canônica, não tá lá no mangá, né? Isso aí seria canônico, de qualquer forma. Mas eu entendi o seu ponto de vista. Você acha que pode ser uma coisa muito lenga-lenga? Falar historinhas soltas e que não ia ter muita profundidade, né? Tipo, Dego tá fazendo uma série, porra, finalmente a série de Halo. Quando vai fazer a série de Halo é várias historinhas soltas, sem profundidade ali, sem você ficar torcendo por um personagem, por uma série de personagens e afins, né? Outra forma de, como eu tava falando, se fazer isso seriam os soldados comuns. E a outra forma seria também, cara, cada temporada, sei lá, fazer operações com os próprios Spartans. Beleza, se quer trabalhar com Spartans, eles foram trabalhar com Spartans, eles poderiam colocar isso. Por exemplo, foram encomendados, se não me engano, dez episódios, ou foram oito. Esses dez, oito episódios primeiros aí, seriam uma espécie de operação dos Spartans. Ah, os Spartans tem que entrar na nave e explodir, não sei o quê. E passam oito episódios fazendo isso, preparando e tudo. Demora, demora mesmo, mas... Poderia ser feito dessa forma também, entendeu? É muita coisa pra se discutir, só que não tem nenhuma informação realmente concreta do que que tá vindo por aí. A gente provavelmente vai ter mais informação na Gamescom quando chegar. E... Mais pra virada do ano, sei lá, entendeu? Provavelmente na E3 do ano que vem, a gente já vai ter mais coisa concreta, fechada mesmo, pra ver o que que a gente vai esperar tanto do Halo Infinite e do Halo... Essa série de Halo, né? Começa a gravar no início do ano que vem, se eu não me engano. Aí ele me vem e me dá de exemplo de série bem feita, Lost. Lost! Lost! Não, não, senhor. Ele não sabe o que diz. Ah, cara, Lost é aquela série que não fez sentido... Não fez sentido... As temporadas inteiras e no último episódio tudo fez sentido. Isso deve ter sido muito louco, né? Cara, eu vi um dos últimos episódios de Lost, se eu não tô enganado, eu vi até o último, cara. E aí, na verdade, tem um papo de Lost que é uma grande maldade sobre a série, né? Morreram todos. O cara quis fazer uma graça no meio da série e aí ele pediu sugestões. E aí o pessoal começou a botar um monte de besteira sugerida. Entendeu? E o cara falou assim, ah, vamos botar, diz que isso assim, mostra isso assim, que tal botar aí eles franfiando um monte de porcaria na série, sugerido pelo público. Só que chegou uma hora que eles tinham tanta coisa que eles tinham posto e tanta coisa pra amarrar depois que eles não sabiam mais o que fazer. E eles ficaram com um gigantesco pequeno no mal. Eu tenho duas séries pra falar. Tem duas séries que eu conheço. E aí no final eles voltam a dizer exatamente o que todo mundo sabia desde o primeiro episódio da série que eles foram a série toda fingindo não ser aquilo. pra todo mundo morto. Desculpa, eu prefiro dez vezes ver um... As Mães de Chico Xavier, entendeu? Alguma coisa assim. Um sexto sentido. Um sexto sentido é bem melhor, cara. Que maldade. Sargento, que maldade. Um sexto sentido, bicho, é muito melhor do que um filme. Os outros, cara, ele é muito melhor do que Lost. Porque você passa ali aquele pedaço... É duas horas também, é bem mais fácil, né? Fazer assim. Mãe... As Mães de Chico Xavier. Pô, não, cara. Pelo amor de Deus, cara. Que maldade. Mas então... A gente teve a série chamada Falling Skies e Under the Dome. Que passaram por isso. Falling Skies é fantástica, bicho. Cara, Falling Skies é fantástica até a segunda temporada. Depois ele fica meio... O que eles fizeram na terceira e na quarta temporada. Deu vontade de mandar a TNT e catar coquinho. Pra não falar coisa pior, né? E aí a quinta temporada veio pra tentar resolver... Foi corrida, foi... Foi tipo assim. Falaram, cara, a gente ia cancelar essa merda. Mas tem a galera que assiste aí. Como é muita gente que assiste nossas séries aqui da TNT. A gente vai falar da final. E vai ser uma merda. Entendeu? E fizeram isso. Fizeram muita coisa pra amarrar. Eles poderiam ter seguido por uma linha completamente diferente. E cagaram a série. A primeira temporada é boa. A segunda é excelente. A terceira é uma merda. A quarta é um lixo. E a quinta é mediana. Under the Dome seguiu a mesma coisa. Under the Dome fez a primeira temporada excelente. A segunda temporada foi um lixo. Uma merda. Foi tão ruim que nem cancelou. Não quiseram nem fazer um finalzinho, entendeu? Mas Rodrigo, o que eu falo? Sabe qual é o maior problema dessa história? É o cara que vai enchendo a série. Ele vai enchendo. Ele vai colocando mais alguma coisa. Mas sabe qual é o problema? Coloca mais alguma coisa. Coloca mais alguma coisa. Aí chega num determinado momento. A série tem tanta coisa que foi colocada além da premissa inicial. que fica uma merda. Que aí... Cara... Não tem que acabar. Ela sai do trilho. Aí o outro tá dizendo ali... Eu espero que ele não esteja falando isso de Lost. Que a única temporada que realmente tem alguém morto é a última. Não, filho. Todo mundo morreu. Tava todo mundo morto. Desde o princípio. Não, acho que ele tá falando... Eu acho que ele tá falando de Fallen Skies. Nem de Fallen Skies. Não tava. É, não Fallen Skies. Ele tava dizendo que não tava. Lost. Não tava. Lost. Tá todo mundo morto, filho. Desde o primeiro. Vamos voltar pra Reilo. Vamos voltar pra Reilo. Isso não vai em lugar nenhum. Isso não vai em lugar nenhum. Essa história não vai em lugar nenhum. Essa história não vai em lugar nenhum. Bom. Mas Reilo... Muito bom. Reilo eu acho fantástico. Não deu nem... Eu tava até afim de abrir aqui. E... E de repente... Fazer contigo, né? Uma olhada aqui rápida nos personagens. Mas já deu hora. Já deu uma hora e meia aqui. Que a gente tinha programado. É. Vamos marcar uma outra. A gente faz umas outras assim. Vamos. Vamos marcar. Pra gente... Vamos combinar. Aí a gente dá uma detalhada de cada personagem. Sim, sim. E a gente pode fazer temática. Uma... 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 E eu espero que o pessoal volte. Calma, menina. Calma, calma, calma. Ó, volta. Chama. Chama amigos. É a hora do sorteio. Chama todo mundo. Não saiam. Você ganhando spoiler de aonde? Ah, do Lost? Ela ganhando... Ela não viu Lost ainda? Não, tá ganhando spoiler. Tá ganhando spoiler de que... Ela vai ganhar. Você tá recebendo spoiler de que ela vai ganhar o negócio, entendeu? Hum... Eu espero, eu espero. Não tem problema não. Aí o cara entrou ali, o Ginger Sneezy, ele entrou, aí sentiu assim, ó, é português. Eu vou sair. Saiu. Bom, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. É... Lista de espectadores. Você sabe que você não ganha, né? Você sabe, né? Você não pode ganhar, né? Rafael vai ganhar só na última temporada. E... Eu acho que o comando é esse. Agora eu realmente esqueci o comando, mas eu acho que é esse aqui. Pode, você pode ganhar sim, Mar. Não tem problema nenhum. Só que aí não pode ganhar é o... É o... O Rodrigo, se não, fica feio, né, mano? Eu convido ele pra fazer. Pois é. É, diga um... Claro, claro. Aí o mixer tá fechando aqui direto na minha mão. Não sei o que que ele tem, tá com probleminha. No celular, claro. Ah, de Lost? Você não viu Lost? Não perca seu tempo, não. Não perde seu tempo, não. Acho que ela tá com delay. Acho que ela tá com delay. Deixa eu... Não, não. Fala pra ela não ver Lost, não. Não faça isso, não. Perda de tempo. Ah, cara. Lost é bacana. Eu vou assistir. Eu vou assistir Lost. Um dia, quando eu tiver tempo, eu vou assistir Lost. Vai assistir Lost de novo, né? É ver se de repente... Bom, deixa pra lá. Eu ia falar. Vê se faz sentido agora. É, vê se agora faz sentido aquela enrolação toda de Lost. E eu vou apertar o botão e... The Winner is... Ah, isso é marmelada. Marmelada demais. Não? Isso é marmelada. Não vale a pena. Não conta. Não conta? Olha, você que tá dizendo pra mim não dar o prêmio pra ela. Sério? Você... Você... É, faz de novo. Você como co-receptor do prêmio, fechou de novo na minha cara esse mixer no celular. Tá uma porcaria. Faz de novo o outro. Fala, faz de novo. Faz de novo. Eu ia ver mesmo. Vê não. Não vê não. Não, que eu dela... Vê House, que tem dez temporadas de medicina. Só os casos mais absurdos da medicina moderna. Pra quem nunca viu House, ou pra quem acha que House é muita mentira, não é não. É só aqueles absurdos mágicos da ciência, sabe? É o absurdo. O cara pra ter aqueles sintomas de House, ele tem que ter nascido com dois pés esquerdo, três dedões, sem o olho, metade da língua. E aí, o paciente do House tem isso tudo. É, pra poder ter o argumento daquele sintoma estranho que rola. Bom, vou de novo, hein? E... Ai, é quem... Milion tá falando aí. Milion Seeds. Seeds, olha, vai rolar um sorteio. Tá? Ai, eu posso jogar. Ah, não, não, o que Rafa? Se ele ganhar, ele ganhou. E agora? Vamos embora. Atenção, um, dois, um, dois, um. Vamos lá. Porra, mas assim não tá dando. Esse que é o problema do... Esse que é o problema aqui do... Do automático. O automático tem isso. Vai mais uma. E já foi. Nati! Agora foi. A Nati ganhou o Raylo Wars. Nati, o seguinte. Raylo Wars 2. Você falou que você tem o jogo, né? Se você... A gente depois conversa, eu te chamo no Zap. Isso aqui é parceria. Eu chamo no Zap. Não é na live, não. Chama no Zap Zap. Chama no Zap. E a gente... A Nati ganhou na live passada que a gente fez o sorteio. Ela meio que ganhou por tabela um gift card. Bacana. Ela ganhou de aniversário de quem ganhou na live. Ah, legal. E a gente vai fazer... Eu te falo, se você não quiser o jogo, eu te dou mais umas opções de prêmio aí. Pra você escolher. Valeu? Olha, ela ganhou, Rodrigo. Você tinha que dar pra sua namorada. Agora você tá devendo um presente pra ela, tá? Ai, meu Deus. Não, tô beleza. Não, eu me viro com ela depois. Vou levar ela no restaurante, que ela adora comer. Ah, então tá bom. Beleza. Ela gosta de comer, eu vou levar pra... Isso. Me cobra um kit... Ela vai na BGS contigo? Vai não, vai não. Vai não? Mas aí eu mando pra ela... Esse ano não. Eu mando pra ela um kit bambu de queijo. Pronto. Tá? Falou em comida pra ela, vai ficar felizona. Galera, essa foi a nossa live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. A gente conseguiu fazer parte do que a gente queria, que era trocar uma ideia sobre Halo, falar um pouco mais da história de Halo. Jogar um pouco também, mostrar o jogo. Jogar um pouco, claro, mostrar o jogo e a gente volta pra mostrar mais um pouco, de repente jogar mais um ou outro tipo de jogo aqui, se bem que os outros tipos de jogo que tem aqui, cada vez estão piores do multiplayer e fica mais pegado. Mas, valeu, valeu, Rodrigão, parceria. Valeu, Sargento. Sempre junto. Esse é um dos primeiros... Esse foi o primeiro, tá... Programa, né? Um live que a gente tá fazendo junto com nossos parceiros que estão lá no blog, que vocês olharem lá na lateral, vocês veem os parceiros do blog, que a gente vai começar a trabalhar agora forte isso. A gente tá jogando sempre junto. Valeu? A gente vai ter Halo, vai ter Gear e vamos ter outras jogadas. Fala, meu filho. Fala. O que você quer falar antes de eu sair? Gears é vida, com certeza. Gears é muito bom. Tá no meu top 3. Gears, pra mim, só perde pra Mass Effect e Halo. E Halo, Halo não tem como, né? Não tem Halo na tua. Halo é minha paixão, cara. Halo é minha paixão demais. Eu gosto mais de Halo do que eu gosto de Star Wars. Escreveu pro Halo pro... Projes que não te responderam. Eles te responderam. Escreve de novo. Tá, você escreveu... Você escreveu... Escreve de novo. Não, espera aí. Você escreveu pra onde? Deve ter sido pra HPB, mas sabe lá Deus onde que ele escreveu, né? Não, então, se foi na página... Porque, cara, a gente não costuma não responder. A gente responde tudo, né? Isso aí. Tem que ter responsa. Bom, a gente vai ficar aqui no grupo. Não sei se o Rodrigo vai ficar mais um pouco. Eu só vou fechar a live que é pra não ficar muito grande. Valeu, galera. A gente se encontra na próxima. Com o Halo, com o Mario. Valeu, pessoal. Qualquer jogo que esteja rolando. Sempre com parceiros do Nós Nerds. Valeu, boa noite. Nós fomos. Valeu, boa noite. Falou.